E aí, equipe, está surtindo efeito a essas alterações que foram concluídas? Olha, não há muito. Você que não assiste aqui, esteja surtindo efeito. O problema é que a equipe do Urano, logicamente, vai pressionar, e até agora não envolve alguns impactos. O que não pode, é que a equipe fica aqui atrás, aceitando essa pressão. Boa, Jantar!